o olá pessoal como realmente ganhar dinheiro online muito prazer eu sou o março da amazon e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto muito importante provavelmente você é uma dasquelas pessoas que já deve ter visto muitos vídeos buscando uma boa alternativa para poder ganhar dinheiro online em primeiro lugar é importante saber que a internet ela é um oceano um oceano de oportunidades existem inúmeras oportunidades de você trabalhar e ganhar dinheiro online você pode fazer vídeos por youtube você pode fazer cursos vender cursos é infoprodutos pode trabalhar com e-commerce você pode trabalhar como influenciador digital design gráfico copyright ou seja existem muitas formas de se trabalhar na internet ganhar dinheiro bem na verdade é que talvez você também que perdido neste grande mar e é muito fácil você é perder o teu foco porque sempre aparece uma novidade sempre aparece alguém mostrando algo que ganha mais e às vezes a gente está focado em alguma coisa quem sabe se você se identifica com isso é você para de fazer aqui você vai buscar outra oportunidade e aí passa três meses seis meses você tentou várias coisas e não deu dinheiro com nada por isso hoje eu quero te chamar se você quer realmente ganhar dinheiro na internet ganhar dinheiro online você precisa primeiro lugar saber que existe uma quantidade enorme de propostas segundo lugar não é um caminho universal não há um caminho que todo mundo tem que caminhar nesse caminho para poder ganhar dinheiro isso isso é uma falácia me engano não esquece que isso não é funcionar eu ganho de um jeito outra pessoa pode ganhar de outro jeito a questão não é quem ganha mais ou menos a questão é que existem inúmeros caminhos para você ganhar dinheiro tá certo aqui comigo nesse canal você vai aprender né eu vou te levar para uma área deste grande oceano chamado e-commerce o que é o e-commerce nosso e-commerce é você é um comércio preço eletrônico compra e venda de bens e serviço é sobre isso que nós vamos tratar é sobre isso que eu quero lhe apresentar talvez não seja para todos todos aqueles que vão assistir o vídeo mas sem sombra de dúvida para a maioria eu tenho certeza que pra você é pra você é porque o e-commerce é um jeito muito fácil de você trabalhar tá bom então vamos lá a internet é um oceano eu tô te chamando para você pegar uma estrutura própria que é o e-commerce e dentro do e-commerce nós vamos trabalhar com a amazon é como se dentro da e-commerce com a amazon e o porquê a amazon máximo porque a amazon é o maior marketplace do mundo é a maior empresa do mundo quando nós falamos sobre o e-commerce e ela facilita demais a nossa vida pra gente poder trabalhar bem é com os nossos produtos e vender e ganhar dinheiro tanto nos estados unidos quanto na europa quanto no brasil talvez diga mas eu tô no brasil dá pra mim dá moro na europa dá pra mim dá no japão dá dá moro nos estados unidos dá não importa onde você esteja esta possibilidade de trabalhar online é maravilhosa um homework é você trabalhar em casa mas chama a atenção só uma parte aqui que trabalhar em casa é trabalhar mas em casa não não se equivoque de que o fato de você está em casa você não vai trabalhar não tem que sentar aqui né e gastar horas e horas do tempo aqui no computador trabalhando porque você vai ter resultado mas não vem não cai do céu esses propósitos você ver print de você ver propósito olha aqui não vai ter isso nós vamos mostrar as coisas como elas são até cheguei a pensar e dar um nome para o canal a dizendo o canal teria assim a a vida como ela é essa seria a idéia do canal mas pronto mas como seria algo subjetivo as pessoas não entenderiam muito bem então assim a março da amazon assim só nessa março sou eu da amazon não trabalhar tão simples assim é a fica bem legal então vem comigo porque o e e-commerce vamos trabalhar dentro da amazon olha só um grande oceano pegamos o e-commerce dentro da e-commerce um grande oportunidade pegamos a amazon e dentro da amazon um grande oportunidade vai trabalhar com dropshipping e o que que é isso mas olha só que eu já estou passando pra você é um e-commerce dentro da e-commerce amazon e dentro da amazon dropshipping e o que seria dropshipping simples assim o dropshipping é você anunciar anunciar um produto que você não investiu em estoque que você não tem ele fisicamente na sua casa nem no armazém ok você anunciar e quando esse produto e somente quando esse produto é vendido você vai comprar o produto para enviar para o cliente maravilhosa proposta para você ganhar dinheiro e lembra uma vez mais talvez alguns já conhece mas deixa eu lhe dizer uma vez mais dropshipping é você anunciar um produto que você não investiu que você não tem estoque você não tem no armazém que você não tem ele fisicamente e quando ele vender e se ele vender você é notificado e aí você vai procurar o fornecedor para comprar ele seja fisicamente ou seja pela internet você enviar para casa do teu cliente simples assim e que você ganha com isso a sua comissão é o preço do seu fornecedor é um bom pegar 5 o preço que você vai vender a 15 você vai ganhar e mais ou menos aí um valor entre entre esse tirando as taxas da administração da amazon simples assim então hoje eu quero te apresentar esta proposta que vai com certeza mudar a história da tua vida quem sabe você trabalha longe da sua casa pega um transporte cheio tempo ou quem sabe você até tem um trabalho que fica próximo mas o teu tempo é ele é todo dedicado ao trabalho quem sabe dentro do trabalho se fala sobre pressão 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 você não tem tempo para os seus filhos tempo para sua família tempo para realizar as atividades que você gostaria e sem sombra de dúvida sem enrolação sem blá 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 eu vou te mostrar a vida como ela é junto comigo você vai aprender os meus erros os meus acertos e vai caminhar aqui comigo não tô te contando aqui a história mágica de que vai dar sempre certo não vai mas se você tiver determinação coragem para mudar de vida tenho a certeza de que esse canal é pra você está ligado conosco então hoje como realmente ganhar dinheiro com a internet esse vídeo seria o primeiro uma introdução estou mostrando essas oportunidades que existe online estou te chamando para você olhar para e como se você olhar para amazon dentro da amazon nós trabalhamos com dropship e a partir daqui nós vamos construir uma história é muito grande de sucesso certo então agora como é que eu faço para acompanhar os próximos vídeos mas primeiro lugar é subscreve no canal subscreve no canal ativa a notificação porque os vídeos que eu vou estar lançando vai ser uma série um curso gratuito que você vai me acompanhar eu vou te oferecer hoje não cheguei a mencionar eu moro aqui no reino unido na inglaterra e tenho trabalhado com amazon nos estados unidos tenho trabalhado com amazon aqui na europa e nós estamos começando trabalho também no brasil então você comigo vai estar aprendendo esse caminho como fazer o passo a passo vamos estar junto durante todo esse processo tá certo então subscreve no canal ativa então aí é o sininho e deixa um like um comentário a e por último não menos importante é aqui embaixo também vou deixar também um grupo que nós estamos criando do facebook para você poder interagir mais conosco tá certo então fique ligado a para de ficar procurando desesperadamente todas as propostas você precisa ter um foco um caminho porque quando você está determinado em fazer uma coisa você certamente vai ter resultado algumas pessoas na minha visão bem errada temos que fazer tudo um pouquinho de tudo porque botar os óculos num sexto só não dá certo bem todo mundo que tem sucesso de verdade só faz uma coisa não faz várias coisas tá certo nunca vi né o jeff bezos que é o dono da empresa só foca naquilo que já no ronaldo jogador de futebol só joga futebol não joga basquete vôlei não é é bom você precisa ser bom alguma coisa bom uma coisa só e sem sombra de dúvida você vai ver comigo meus erros que eu deveria deveria ter começado muitos anos atrás não comecei quem sabe você hoje está nessa mesma história então vem comigo nós vamos juntos é construir uma história de sucesso porque eu vou te mostrar a vida como ela é sem enrolação sem blá 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 esse vídeo é um vídeo de introdução vem comigo porque eu tenho a certeza de que juntos a gente vai ter uma história aí para partilhar de testemunho e vai motivar muita gente ajudar muitas outras pessoas porque nós vamos juntos construir isso eu estou aqui para partilhar com você aquilo que eu tenho conseguido é que deus tenha abençoado eu também quero partilhar contigo então grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo subscreve no canal aí ativa a notificação e um grande abraço marcio amazon nos vemos no próximo vídeo até logo pessoal